Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para copiar o link do seu WhatsApp para você estar divulgando aí nas redes sociais como Instagram, Facebook, Stories do Instagram e também no seu site pessoal ou blog, beleza? Para as pessoas poderem facilmente dar um toque em cima desse link que você colocou e ser redirecionadas automaticamente para uma conversa com você no WhatsApp para perguntarem a respeito de algum produto ou serviço que você oferece, por exemplo. Então se eu entrar aqui no WhatsApp, você pode escolher as configurações que você não vai encontrar por enquanto um botão ou uma opção para estar facilmente copiando o link do seu WhatsApp. Então esse é um recurso que eles poderiam implementar, que ia facilitar muito a vida de quem vende na internet e gostaria de disponibilizar um link para o WhatsApp, só que por enquanto ainda não existe isso. Mas o WhatsApp oferece uma API em que você pode facilmente construir um link para você estar divulgando o seu WhatsApp. Então é muito simples na verdade. Eu vou abrir aqui um navegador, eu vou colocar o link ali em cima na URL, mas você pode colocar aí na bio do seu Instagram ou naquela figurinha do Stories em que você coloca um link para você estar divulgando ou mesmo no seu blog pessoal. Então vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai construir o link colocando WA de WhatsApp.me barra. Aí agora vem o código de área do seu país, que se for Brasil, por exemplo, é 55, mas se você quiser colocar um número americano no WhatsApp, é 1, por exemplo, o código dos Estados Unidos. Aí agora vem o código de área da sua cidade, que no meu caso é Rio de Janeiro, então é 21. Mas se você estiver em São Paulo, por exemplo, você coloca 11. E agora você digita o número do seu telefone. Eu vou colocar aqui o número do WhatsApp que eu quero que as pessoas entrem em contato. E está pronto o link para o seu WhatsApp. Aí basta você divulgar nesse formato aí que eu mencionei nesse vídeo, que as pessoas vão poder entrar em contato com você. Então quando alguém acessar o seu link, elas vão ser redirecionadas automaticamente já para uma conversa com o seu número dentro do WhatsApp. Ou então, dependendo da plataforma em que você divulgou o link, elas vão ver uma página como essa, com aquele botão de iniciar conversa, que vai abrir um chat com aquele número que você divulgou no WhatsApp, permitindo que entrem em contato com você. Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. E um abraço. E um abraço.